Música Termina sexta-feira o prazo para pecuaristas gaúchos vacinarem o rebanho contra a febre aftosa. Até o início desta semana, quase dois terços de 12 milhões e meio de cabeças de gado haviam sido imunizados. Os produtores devem comprar as doses em casas agropecuárias credenciadas pela Secretaria de Agricultura. A vacina é chamada bivalente, com proteção contra os dois tipos da doença. Ela é causada por um vírus altamente contagiosa e de rápida disseminação, podendo gerar impactos econômicos e sociais. Os últimos focos ocorreram no começo deste século, levando ao abate de 29 mil animais e gastos de 25 milhões de dólares. No ano passado, a imunização contra a febre aftosa alcançou 97% de cobertura. No Cepagro da UPF, os 60 bovinos foram vacinados dentro do prazo de cinco dias após a compra das doses. Antes da vacina, elas foram mantidas entre 2 e 8 graus e depois aplicadas com materiais descartáveis. Assim, os animais são prevenidos contra a febre aftosa, doença altamente contagiosa, que pode pôr todo o rebanho em risco. Esse é o procedimento recomendado pela Inspetoria Veterinária, que acompanha a aplicação. Nesse ano, a dosagem mudou. Caiu de 5 para 2 ml. A mudança na fórmula tem o objetivo de diminuir as reações à vacina. Tem que ter todos os cuidados de estocagem, tem que ter cuidado na dose de 2 ml e, principalmente, cuidado para aplicar na tábua do pescoço, subcutânea ou intramuscular. E também cuidado para que tanto a seringa quanto a agulha estejam limpas, para evitar aqueles edemas muito comentados em relação à vacina daftosa. Nessa etapa, bovinos e búfalos de todas as idades devem receber a dose. Já em novembro, só são vacinados os animais com até 2 anos de idade. A vacinação é obrigatória e, depois de feita, deve ser comprovada na Inspetoria Veterinária. Para a gente evitar o foco daftosa aqui, a gente precisa vacinar, precisa vacinar todo o rebanho. Se não for vacinado, a secretaria, em primeiro momento, ela bloqueia a propriedade. Então, a propriedade não pode transitar com seus animais até regularizar a vacinação e, automaticamente, o produtor vai ser autuado. A multa, ela parte de quase 1.200 reais. Então, é um alerta para todos os produtores que procurem a Inspetoria o quanto antes e comprova essa vacinação. São 40 quilômetros de asfalto, mais 18 de estrada de chão batido, desde o município de Itaquina, fronteira oeste, até a beira do rio Uruguai. Dali, mais 10 minutos de barco até chegar na ilha de Ibutuí, muito próxima da fronteira com a Argentina. Ali, vivem seis famílias em regime comunitário, sem cercas ou qualquer outro tipo de divisão da terra. A criação de gado é de 400 animais. Isso aqui é de geração em geração, não, moço? O pai, eu acho que o pai do meu, do avô dos meus filhos, eu acho que nasceu aqui. O avô dos meus filhos nasceu aqui. O pai dos meus filhos nasceu aqui na ilha. Meus filhos nasceram aqui. E agora os do Rodrigo estão se criando aqui, nasceram aqui, estando aqui também. A imunização dos animais contra a febre aftose é feita regularmente por uma equipe da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, já que a ilha está em situação de vulnerabilidade do status sanitário, em ação chamada Agulha Oficial. A gente faz o serviço aqui na ilha, são duas ilhas aqui no município. Essa é uma das ilhas, a ilha do Ibutuí. E nós fizemos serviço de acompanhamentos em todas as etapas de vacinação contra a febre aftosa. Explica a importância da doença, os sinais clínicos, a importância da notificação da doença, da notificação imediata. A ilha não tem água potável nem energia elétrica, então não há como armazenar as vacinas no local. Para contornar o problema, produtores e fiscais da CEAP-DR se aliaram. Os moradores compram as vacinas que ficam mantidas na Inspetoria de Defesa Agropecuária de Itaqui. Depois que todas as doses necessárias já foram adquiridas, os fiscais da Secretaria da Agricultura marcam uma visita e levam as vacinas para imunizar os animais. Sempre que precisamos vir aqui, a gente contata o pessoal, a dona Marlene. E a dona Marlene também, assim como eu tenho acesso a eles aqui, eles também têm acesso ao meu celular quando precisam, de alguma notificação, de alguma suspeita de alguma doença ou algum problema que esteja ocorrendo aqui. Então a gente tem uma atenção diferenciada para esse local aqui. A primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa termina no dia 31 de maio. O objetivo é atingir uma cobertura vacinal de 90%. Quem não vacinar pode receber sanções. O sol volta a aparecer entre nuvens na maior parte do estado nesta terça-feira, mas as chuvas continuam em forma de pancadas. Principalmente na metade norte, onde os ventos fortes podem derrubar as temperaturas, gerar temporais isolados e quedas de granizo. O tempo deve esfriar um pouco mais no final da tarde por causa de uma massa de ar frio que ingressa pelo extremo sul. Na região metropolitana, pode garoar agora à tarde, mas o tempo deve firmar à noite. Os termômetros devem apontar a variação de 15 a 21 graus em Porto Alegre, de 13 a 17 graus em Lagoa Vermelha, no nordeste do estado, e de 11 a 19 graus em Criciumau, na região noroeste. Ser perseverante é a escolha dos fortes. A frase é de um dos personagens de A Vida é Sempre um Mistério, de Calvin Furtado. Eu adoro ser subestimado, porque o meu prazer é como eu supriendo. Filmado em Cidreira, o curta-metragem acompanha quatro integrantes do Movimento Nacional da População de Rua do Rio Grande do Sul, que organizou, no histórico Cine Capitólio, uma sessão especial para esta população. Em uma rara oportunidade, quem foi retratado estava na plateia. Na realidade, se conta as histórias de uma população que busca seus direitos, para a população em situação de rua, e também para a democracia, que, falando em democracia, para a população de rua não existe democracia. O filme é bom. Eu vou assistir muito agora. Eu aprecio a sociedade conhecer o nosso trabalho, feito por os moradores de rua de Porto Alegre, era nós que fizemos o filme. Os moradores de rua lotaram a sala. Eu já achei que não ia dar nada, daí veio um monte de filme. Eu convidei muitas pessoas, entreguei para um freto. Alexandre convidou e a sala ficou lotada. Natural de Uruguaiana, ele vive há um ano em Porto Alegre. Participou das duas produções apresentadas, especialmente do curta que abriu a sessão, Boca de Rua, Vozes de uma Gente Invisível, de Marcelo Andriguete. Para Furtado, lotar a sala do cinema é uma resposta à falta de políticas públicas para a população de rua. O que não se pode, a resposta incorreta, seria criminalizar as pessoas pela pobreza ou, eventualmente, por uma situação que elas já se encontram há muito tempo e que não tem alternativa alguma. Nunca tinha tido a oportunidade de ir acessar uma sala de cinema com esse público, as pessoas em situação ou trajetória de rua. Um momento simbólico e uma resposta silenciosa, com uma atitude, com certeza vai ficar marcada e vai ficar lembrada por muito tempo. Com certeza. Obrigado. Obrigado para vocês.